É, sedução de sereia, é mandinga na veia, que ela expressa no olhar. É, perdição é pedaço, deste samba que eu faço, é rosa dos ventos, do mar. Faz, minha vida mais quente, é uma lua crescente, a morena de maio. Plantou, no meu peito a semente, de um sol sem poente, com seu brilho de raio. É, uma doce miragem, bem-vinda a imagem, fez cessar tantos medos. E, sem esforço qualquer, esta linda mulher, descobriu meus segredos. Fiz da luz deste ser, um poema, um mar, que nunca foi navegado. Minha paixão vive acesa, de claridade e beleza, solidão foi morar no passado. Minha paixão vive acesa, de claridade e beleza, solidão foi morar no passado. É, sendo som sereia, é mandinga na veia, que ela expressa no olhar. É, perdição é pedaço, deste samba que eu faço, é rosa dos ventos, do mar. Faz, minha vida mais quente, é uma lua crescente, a morena de maio. É, uma doce miragem, bem-vinda a imagem, fez cessar tantos medos. E, sem esforço qualquer, esta linda mulher, descobriu meus segredos. Fiz da luz deste ser, um poema, um mar, que nunca foi navegado. Um tesouro escondido, um amor proibido, mais que um desejo sonhado. Minha paixão vive acesa, de claridade e beleza, solidão foi morar no passado. Minha paixão vive acesa, de claridade e beleza, solidão foi morar no passado. Minha paixão vive acesa, de claridade e beleza, solidão foi morar no passado. É sedução ou não é?